Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui para mais uma live do projeto Praia Límpia Minha Praia. O projeto Praia Límpia Minha Praia é um projeto de pesquisa e extensão da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do estado do Rio de Janeiro. E a gente trabalha com a educação ambiental, trazendo também a cultura oceânica, procurando passar um pouquinho do conhecimento que é produzido no mundo acadêmico para a sociedade, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o oceano e, dessa forma, possam preservá-lo. Então, se você ainda não conhece a gente, se inscreva no nosso canal, deixe aqui seus comentários. Nós também temos o Instagram, arroba Praia Límpia Minha Praia, e o Facebook, minhafacebook.com, barra Praia Límpia Minha Praia. Lá, em todas as nossas mídias, vocês podem buscar bastante material, tem bastante informação sobre o oceano. E hoje nós vamos estar aqui recebendo a doutora Jana Delfaviro. A doutora Jana é bióloga, mestre e doutora em oceanografia e também atualmente após, fazendo um pós-doc pela Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também a editora-chefe do bate-papo com o Netuno. Então, ela vai falar para a gente hoje sobre o papel das mídias sociais na preservação do oceano. Oi, Jana, boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite, né? Prazer recebê-la aqui, né? Para falar aí desse assunto tão importante, né? Mostrar um pouquinho a sua experiência aí dentro desse projeto, né? Que é o bate-papo com o Netuno, super interessante, tá? Então, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar falando, né? Da divulgação, do papel das mídias sociais, do papel desse ativismo online, né? Que tá tão grande e a gente vai ver, tem vários lados bons, como também lados ruins, né? Estava antes conversando com a Melanie um pouco disso, né? Essa chuva de informações, como filtrar informação confiável, né? Mas é uma honra, adoro estar falando com vocês, assim, trocando experiências de projetos, né? Quando a gente se conheceu, a gente trocou a experiência dos livros, né? Então, é sempre bacana esses diálogos. Tô bem ansiosa para ver as perguntas e ver como é que vai ser a conversa. Ah, então, legal. Você tem uma apresentação, né? Acho que você já pode compartilhar sobre ela. Tem, eu não sei. Coloca ela no ar aí. Tá bom, vou compartilhar aqui. Vai ser uma apresentação, assim, dos 15 minutos, só para apresentar os projetos, né? Para todo mundo estar mais alinhado do que a gente vai estar falando sobre, né? Só para apresentar os projetos. Tá indo, será? Oi? Tá entrando aqui, pronto. Oi, tá certinho aí? Tá tudo jovem. O Fábio já me apresentou, eu sou a Jana, sou bióloga de formação, né? Fiz o mestrado e doutorado em oceanografia na USP, em São Paulo. Agora vai fazer um ano, mais ou menos, que eu tô aqui no Rio de Janeiro, nesse pós-doutorado na UFRJ, lá na ecologia. Mas, desde 2015, eu mantenho com algumas amigas uma plataforma de divulgação das ciências do mar, o Bate-Papo com Netuno, né? Que é um pouquinho o que eu vou falar sobre os dois projetos, assim, de divulgação, de divulgação, de extensão, que eu tô trabalhando no momento. É, para quem não conhece, né? Esse é o... não é a logo, né? Ela não chega a ser uma logo, mas é um desenho que uma das nossas ilustradoras fez para a gente. Quando a gente começou a pensar na ideia do Bate-Papo com Netuno, o que seria... Foi feito pela Silvia. A Silvia é oceanógrafa, trabalhava com a gente no laboratório. E ele representa bem. A gente nunca conseguiu trocar para uma logo, assim, porque a gente tem um apego muito grande nesse desenho. Mostra muito o que é a ideia do Bate-Papo com Netuno, né? Ter o Netuno ali representando o oceano, sentado num divã, como que pedindo socorro, né? Querendo mostrar seus problemas para a gente. E nós, né? As sereias psicólogas, pesquisadoras ali, pronto para escutá-lo, para entendê-lo. E para escutar, para entender o oceano, é através da pesquisa, né? Então, o Bate-Papo com Netuno, ele surgiu em 2015, com essa inquietação nossa. Na época, nós éramos cinco amigas, que todas estavam fazendo o pós- doutorado lá na USP. Inquieta de responder perguntas, oceano o quê? Porque você não está cansada de só trabalhar, de só estudar, quando você vai arrumar um emprego de verdade, né? Então, meu, se as pessoas não entendem nem o que a gente está fazendo, quem dirá valorizar o oceano, valorizar a pesquisa oceânica, né? A gente começou com o Bate-Papo com Netuno, há cinco anos atrás. Ele é dividido hoje, hoje, nessas seis principais sessões, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, só para introdução. As primeiras, né? As ciências do mar, que é a gente falar da pesquisa ou de algum ponto científico, com uma linguagem bem acessível, né? Que conecte mesmo a pessoa e as ciências do mar. Aqui eu trouxe só como exemplo um que foi postado recente, né? Quando começaram esses nudes brancos aparecer nas praias do Nordeste e o pessoal falando que era venenoso, que não podia tocar. Ah, então a gente fez, a gente recebeu esse post, né? De uma convidada que era sobre a ódio e a ignorância vai nos custar o planeta, porque é tanta fake news rolando e o pessoal acredita e abraça, que aí entra o papel um pouco do cientista, do divulgador científico, de tipo, não, gente, não é tão aí, né? Para de ficar compartilhando as mensagens do WhatsApp. Então, tem essa parte um pouco de combater fake news, como também de apresentar algum trabalho que está sendo feito. A outra sessão é a vida de cientista, quando a gente fala, por exemplo, ah, um embarque para a Antártica ou um trabalho de campo numa ilha remota, e até problemas, assim, esse post desse desenho é de uma autora, né? Ela é editora do blog, que teve crise de ansiedade muito forte, né? Durante o mestrado. E é bem comum, né? Problemas de ansiedade, síndrome do impostor, depressão no ambiente acadêmico, né? Porque existe essa falta desse acolhimento, a falta de valorização, um monte de coisa entrelaçada. A outra sessão que a gente tem é o Descomplicando Netuno, que é uma sessão mais didática, digamos assim, a gente pega algum termo oceanográfico e descomplica, e explica com uma linguagem, assim, bem acessível. Esse da figura foi Massas d'Água, mas já teve Correntes, Ressurgência, alguns textos, assim, o que é aquilo que tanto aparece nos nossos posts? Que termo é esse que a gente tanto usa? Então, ele tem esse nome de Descomplicar mesmo, de deixar uma... A gente fala que a nossa ideia é fazer um glossário dos mares. E a gente vê que está dando certo, porque o Descomplicando é a sessão que não para de ter acesso, sabe? Quando você pega lá os dados do Google, ela está sempre sendo procurada, sempre pesquisando para diversos assuntos, ela aparece em primeiro, segundo ou terceiro da pesquisa do Google, então isso é muito bom. Então, mostra que tem gente que realmente está usando o Descomplicando Netuno como uma ponte confiável de informação. A outra sessão é a Mulheres na Ciência, que a gente discute os vieses de gênero na academia. Mostra, desde dados existentes de valorização mais do homem, detrimento da mulher, a gente já fez em conjunto uma pesquisa sobre assédio de mulheres embarcadas. Foi uma pesquisa que a gente fez através das redes sociais. Então, foi algo muito positivo que a gente conseguiu ter esse alcance com as redes, receber os depoimentos, receber as informações para poder trabalhar um lado bem positivo das redes, alcançar mais pessoas, para falar, existe assédio em embarque, a gente recebeu até caso de estupro, então, o que a gente tem que fazer com isso? Como fazer um relatório, com quem falar? E hoje vai virar uma pesquisa de mestrado, tem uma psicóloga que vai estar trabalhando com duas meninas da equipe para a gente aprofundar nessa pesquisa. Então, é uma sessão bem em alta, a última eu estava falando com a Melanie antes de entrar, a gente postou uma resposta a esse artigo da Nature que falou que para você ser bem-sucedido, se você é mulher, melhor você ter um mentor homem e não do sexo feminino, então, a gente ainda tem, assim, uma luta por dia, né? Uma sessão que aí já tem uma linguagem mais infantil, digamos assim, infantil não, infanto, juvenil, é a Tiradas do Netuno, que ela pega algum texto nosso antigo e revive ele em forma de tirinhas para dar uma cara mais ilustrativa, né? Visual. O pessoal gosta bastante para Instagram, que é muito imagens, né? estar compartilhando a imagem em si, não necessariamente o post. Então, a gente queria, com as tirinhas, trazer alguma informação. Essa, por exemplo, ela está ligada a um post que explica a mudança de cor no oceano conforme você vai indo mais ao fundo, e a cor vermelha é a primeira que se perde, né? Então, o peixe vermelho, quando ele chega no fundo do oceano, ele está transparente, digamos assim, né? Ele ficou invisível. Então, a tirinha é bem bacana. Ela foi feita pelo Gilberto nesse primeiro ano, e que é o mesmo que ilustrou os livros do Sovaco, que eu vou falar mais para frente. E também tem a sessão, a foto ficou meio ruim, netuneando por aí. E, na verdade, assim, antes da pandemia, a gente fazia muitas atividades fora do ambiente virtual. E a gente acha que é super importante, né? Também esse... Lógico que as redes sociais, o ambiente virtual tem o seu papel, mas esse do formiguinha, do cara a cara, igual esse aqui, era um evento na Paulista, a gente levou uns cartazes de jovens pesquisadoras. Aí tinha uma menina lá que estava nos jovens pesquisadoras, que ela tinha ido para a Antártica. Então, a pessoa passando na Paulista, nossa, mas você está aqui, você foi para a Antártica? É, eu achava que era coisa do fim do mundo e para lá, que tinha que ser um cientista sênior, super experiente, sabe? Então, você consegue ter essa troca cara a cara, né? Mostrar material é muito gostosa também, né? Infelizmente, digamos que esse ano ela foi toda virtual, né? ou netoneando por aí. E uma das coisas que a gente percebeu foi que só post, só material escrito, estava caindo muito. Os acessos, né? Então, a gente começou a buscar outros meios de ilustrar o nosso conteúdo, né? Então, além da tirinha, a gente fez o podcast, teve uma primeira temporada que era de vida de cientista. Agora, a gente começou uma segunda que foi sobre carreiras não lineares. Ele é um podcast narrativo que, na verdade, ele visa também a reviver o material antigo. Como a gente tinha cinco anos já criando textos, a gente estava com o material antigo muito bom atemporal que a gente quis reviver. Então, ah, eu acho que eu não vou colocar não, que eu vou deixar mais para conversa. Eu trouxe o teaser da temporada 1, mas acho que eu não vou nem colocar. Deixa a gente ter mais tempo conversando, mas dá para escutar, né? Todos estão no Spotify, no Anchor, ou até no nosso site mesmo. Tem como acessar por lá. E aí, visando ainda esse lado visual que a gente percebeu que as redes sociais estão ficando, a gente começou também a fazer vídeos para o IGTV, né? Para aquela, aquele bracinho do Instagram, né? Esse, por exemplo, eu não vou passar inteiro também, mas ele era de um post, né? Um giro pelo oceano, entendendo vai bem. E aí, com imagens e vídeos, vai falando o que a pesquisadora fez, né? Foi um jeito que a gente achou de reviver o material e trazer a informação, porque a pesquisa, ela é muito atemporal, né? Então, foi essa a ideia. Aí, um outro projetinho que eu trabalho muito de divulgação é o sovaco, né? Que é o meu cachorro, esse daqui da foto. Vai ser uma série de três livros e a ideia era só os livros, né? O primeiro é o sovaco em uma praia boa para cachorro, que é esse da capa aí, que está aqui também. Só que aí, se a gente queria alcançar pessoas, vender os livros, como ele foi totalmente feito por conta, né? Assim, sem editora, sem patrocínio. Então, a gente viu a necessidade de ter as redes sociais para vender os livros. Até acabou, derrubou aqui, acabou de chegar o segundo agora, ainda nem tive tempo de ver. Antes, a gente estava se preparando, tocou a campainha, fui correndo atender, louca para ver. Só que aí, o que aconteceu? Tá, eu tenho os livros, está ilustrado, está bacana, a gente quer alcançar bastante gente. Como que a gente vai alcançar? Então, é lógico que a gente acabou usando as redes sociais, né? Eu fiz um Instagram para o sovaco, só que eu não queria que fosse um Instagram só de venda, né? Tipo, só aparecer vendendo livro, vendendo livro. Então, eu trago curiosidades do sovaco, né? Do cachorro, tipo, essa fotinha aqui dele dirigindo, no Halloween, como também, assim, uma forma de aproximar as crianças do personagem. Ó, ele é um personagem comum, ele existe, é real. Então, ter essa aproximação, as crianças gostam bastante, pedem para a mãe entrar no Instagram, mandam áudio falando que ama ele. e também eu vi que ele podia ser um canal mais de divulgação para as crianças, né? Então, a gente começou, como ia ser lançado o segundo livro, a gente começou a fazer essa sessão aqui de perguntas e respostas sobre os personagens do segundo livro. Então, cada semana lançava um personagem, as crianças mandavam as perguntas e algum pesquisador da área respondia. Então, é um jeito de eu apresentar o personagem, ter curiosidade, falar do livro e trazer um monte de informação, né? E é ótimo, assim, é cada pergunta que a gente recebe, a de hoje, de Estrela do Mar, por exemplo, a menina perguntou por que a boca da estrela é junto do bumbum. as crianças têm essa espontaneidade de perguntar por que o povo tem um cabeção, tem várias perguntas ótimas. Aí, eu acho que eu até trouxe um aqui, como ele é bem curtinho, eu vou colocar como o público de vocês é mais infantil também. Está com o som? Sim, está com o som. todo mundo. E dessas, 70 estão presentes no Brasil. As estrelas no mar são, sim, bem coloridas e podem variar também em forma e tamanho. No Brasil, existem espécies vermelhas, laranjas, cinzas, mas é no mar do Caribe e no Oceano Índico que nós vemos uma maior diversidade de cores e de espécies. A cor pode ser até diferente dentro de uma mesma espécie, dependendo do que ela se alimenta, o que é o caso dessa espécie que é comum na costa oeste dos Estados Unidos. Existem ainda estrelas do mar com mais de um metro de diâmetro e outras com mais de 40 braços, mas é muito mais comum encontrar espécies com cinco braços por causa da simetria que esses animais e os seus parentes próximos possuem. Então, tipo, a ideia era bem isso, assim, uma pergunta e uma resposta e um vídeozinho curtinho. E está sendo bem bacana, assim, é uma outra linguagem, eu achava que as crianças não iam se interessar em ver, esse final de semana minhas sobrinhas estavam aqui, elas curtiram, ficavam vendo os vídeos, gravaram um monte de perguntas. Então, assim, entrando no assunto, né, das redes sociais, o bate-papo com o Netuno, o nosso grande é o site, né, aquele padrão, blog, texto, da update que acompanha pela newsletter, e-mail, pelo grupo do WhatsApp. Nós começamos no Facebook, né, cinco anos atrás o Facebook, era o grande público, né, e foi, nosso grande público ainda está lá, por incrível que pareça, eu acho que por ser mais texto, assim, é onde a gente ganha mais seguidores, onde nós temos mais seguidores, mas é lógico que a gente já migrou para o Instagram, né, Instagram veio depois, então a gente sempre tenta ter uma imagem, uma ilustração própria que chame atenção para o post, né, todas as imagens que eu trouxe aqui são das nossas ilustradoras, e mais recentemente, nós começamos com o YouTube, que eu não trouxe, que a gente coloca aqueles vídeos do IGTV, ou das atividades do Netuniano por aí, quando tem alguma palestra, alguma apresentação, acaba que a gente sobe no Netuniano por aí, e mais recente também, a gente viu essa decrescente no Twitter, então entramos no Twitter, mesmo sabendo que o Twitter já é uma conversa mais de cientista para cientista, né, só que mesmo assim é importante você fazer a divulgação com o seu par também, né, essa troca. O Suvaco continua só no Instagram, né, é algo bem assim, que demanda tempo você trabalhar com redes sociais, você produzir conteúdo, você ter uma interação com as pessoas, né, porque se é uma rede social, não é para você postar das costas e ir embora, você tem que responder comentários, você tem que interagir, você tem que repostar evento legal que te mandam, você tem que, então, é uma demanda, demanda tempo de produção, de manutenção, e é pouco valorizado, assim, né, eu conheço bem pouca pessoa que consegue monetizar através das redes sociais, tem gente que acha, ah, vou abrir um canal e vou ficar rico, mas tem canais aí gigantes de mais de 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, a pessoa não monetiza, então, assim, tem essa falsa ilusão que cria essa ansiedade muito grande, né, tipo, você posta, você quer logo saber se as pessoas estão curtindo, se as pessoas estão conversando, se está vindo feedback bom ou ruim, então, você tem que saber lidar com essa ansiedade também, né, a gente fala que as redes sociais causa esse dilema, né, você sabe da potencialidade que ela tem, do alcance, da divulgação, mas você tem que se cuidar também, né, até porque ninguém, assim, do bate-papo com Netuno vive exclusivamente dele, né, do bate-papo, nem, infelizmente, eu também não vivo do sovaco, então, é algo complementar que a gente faz com muito amor, muito carinho, igual vocês estão vendo, assim, eu sempre falo a gente, nós, porque eu não faço sozinha, eu não sei como as pessoas conseguem, às vezes, manter um canal sozinho, porque se eu não tivesse essa equipe toda do meu lado, eu acho que eu já ia ter surtado há muito tempo, então, como eu falei, a gente começou em cinco amigas e já crescemos, tem roxinho aí que eu não conheço pessoalmente, o Gilberto aqui que eu falei que fazia a tirinha que é o ilustrador dos livros do sovaco, então, tem, por exemplo, a Joana, a Caia, que só cuidam de ilustração, a Ju, Leonel e a Raquel, elas tomam conta do Twitter, eu tomo mais conta do Facebook, a Carla, do Instagram, então, a gente acaba que a gente tem um rodízio que dilui as atividades, então, fica pesado também, às vezes, às vezes, é bem pesado, assim, bem cansativo quando está tendo muita interação ou quando atrasou o post, ou igual hoje mesmo que eu programei para sair o vídeo lá do sovaco aquele de perguntas e respostas e não foi, aí um pouco antes da live eu entrei no Instagram e eu vi que não tinha ido, aí corri no computador para ver porque que não foi mesmo estando programado para fazer a publicação mais ou menos no horário que a gente queria manter um padrão de postar sempre na hora do almoço, então, tem um pouco desse estresse também, mas tem muita ferramenta que está ajudando, né, então, eu acho que, assim, de apresentação era isso, eu acho que é bem bacana a gente ter essa conversa, né, ter a experiência de vocês aí da educação, tudo, então, eu deixo esse convite para a gente conversar, né, para a gente terminar com o papo mesmo. Deixa eu parar aqui, foi. Oi, Jana, obrigado aí pela apresentação, parabéns pelo projeto, né, realmente é muito legal, me lembrou muito, assim, a nossa trajetória também, né, Melana, assim, do Praia Limpia Minha Praia, né, a gente também começou pelo Facebook, né, e a partir do Facebook que a gente foi entrando, né, explorando essas outras mídias aí, hoje a gente tem, assim como vocês, o Instagram, né, o canal do YouTube, o site está em construção agora, então, acho que é por aí, né, acho que é um trabalho super legal, né, e realmente, como você falou, né, é trabalhoso, né, as pessoas, às vezes, não têm ideia, acham que está aqui, né, chegou, ligou o computador e está falando, né, e se esquece que tem toda aquela preparação, preparação antes, né. Então, toma bastante tempo, né, e assim, eu não sei para vocês na educação, mas a gente que é mais oceano, biólogo, a gente vê, assim, até uma falta de valorização, né, tipo, quando você vai fazer um relatório, você falar que você tem uma atividade de extensão, de divulgação, às vezes, é pouco contado, tipo, hoje a gente tem duas professoras, né, quando começaram com a gente não era professora, uma da Federal do Sul da Bahia e a outra da Federal de Santa Catarina, e elas falam que pouco conta, assim, para a progressão de carreira delas, né, então, é algo que elas fazem por amor, assim, porque você está lá se matando e na hora que você vai fazer um relatório, o pessoal fala, ah, mas por que você está fazendo isso aí? tem essa falta de valorização um pouco. Eu costumo dizer o seguinte, é, a desvalorização do professor começa na própria academia, né, eu acho que os nossos pares, né, muitas vezes desvalorizam justamente aqueles que trabalham com educação, né, aqueles que realmente são a base, né, de transmitir o conhecimento, né, muitas vezes já ouvi assim, ah, isso aí é a contação de historinha, né, tá lá, vai contar a historinha, eu também, eu sou biólogo marinho, né, eu não sou da área de educação, me aventurei nessa área de educação, eu dou aula lá na faculdade de formação de professor, e, assim, entrar nessa área foi um mundo realmente novo para mim, né, não que eu me considere um educador, porque nem em cienciatura eu fiz, né, então, não posso nem dizer, mas, depois de ter entrado na faculdade de formação de professores, eu passei realmente a ver um outro mundo, sair daquela coisa meio da academia de pesquisa, 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 e passei a enxergar outra coisa, e não é à toa a gente começou esse projeto, né, e acho que isso é importante, valorizar o professor desde o ensino infantil, fundamental, né, ensino médio, para mim, eles são os principais retentores de conhecimento, né, às vezes você faz uma pergunta que eu não vou saber responder, ou você não sabe que a gente tem, se especializou demais naquele assunto que a gente estudou, né, e eles que estão lá lidando com a garotada, né, sabem, genética, né, biologia é um campo vastíssimo, né, e aquilo que você falou lá na entrada, né, na sua primeira frase, se não me engano, isso aí não vai ganhar dinheiro, não, vai ficar brincando disso aí, né, quantas vezes eu já não ouvi isso, né, e às vezes continuo ouvindo ainda, para fazer alguma coisa que preste, né, tem gente passando pouco... É, porque as métricas não favorecem, né, assim, apesar de estar crescendo, né, eu estava falando com a, eu não sei se eu falo Melanie ou Melani, a Melanie na entrada, tipo assim, está bombeando, bombeando, bombando de redes, né, cada vez surge um canal novo, o que é bacana, né, porque é um treino para as pessoas estarem fazendo, só que ao mesmo tempo é difícil para as pessoas filtrarem, né, que tanto que elas querem saber, aprofundamento, eu já vi, a gente já viu informação errada, já teve caso, inclusive, de uma das editoras que viu a informação errada, escrevendo privado para as pessoas, as pessoas eram da graduação ainda, não era da mesma na faculdade, mas ela foi super fofinha na mensagem, escrevendo, ó, não é bem assim, igual vocês escreveram, é assim, e as meninas ficaram super magoadas, foi tipo assim, o fim do mundo, como assim, você está me corrigindo, se eu mudo essa imagem, tinha uma sequência de imagens, sabe, vai perder a razão da postagem, e tipo assim, então, é difícil, né, você assim, tem muita informação errada, nem todo mundo quer melhorar, está aberto para críticas, para sugestões, mas eu acho bom assim, no fundo, acho que é mais pessoas fazendo, é mais pessoas treinando, levando o assunto para frente, pelo menos a nossa bolha, já que a gente está falando de redes sociais, a nossa bolha fica mais bonita, fica cheia de gente falando coisas gostosas de preservação do oceano, de preservação dos animais. Você teria alguma dica, assim, para como fazer, como filtrar essa informação, né, a gente vê essa quantidade aí, principalmente agora, no momento de pandemia, né, você tem alguma, como é que você faz para filtrar, né, uma das coisas que a gente andou discutindo muito, é não sair seguindo todo mundo, assim, porque, se não, você para de ver o feed da pessoa que você gosta, né, se você sai seguindo só por seguir, como você vai depois ver a pessoa que você gosta, então, tipo assim, eu ainda, como eu tenho três Instagrams, né, o meu pessoal, o do bate-papo e o do suvaco, eu ainda tentei, assim, ó, no meu pessoal, eu vou manter só pessoal, só amigo, só pesquisador, aí, o do suvaco, eu mantive, tipo assim, quem faz a comunicação com uma linguagem mais infantil, tipo, não tem porquê no do suvaco eu seguir alguém que já faz uma divulgação mais aprofundada, que não vai ser o público dele e eu quero estar por dentro do que está sendo feito, né, a gente se conheceu por causa do Instagram, não foi, Fábio? Foi, por causa da carne. Foi, na verdade, ela que passou o seu Instagram, na verdade, foi através de uma palestra, de uma live também que você fez aqui no programa da Catedral Mística. A gente tenta manter esse padrão, tipo assim, se você sair seguindo todo mundo, você vai se perder na informação, porque realmente é uma chuva de informações e de meios, né, está crescendo a quantidade de podcast muito, está crescendo a quantidade de vídeos no YouTube e não dá para acompanhar tudo. E tem gente, assim, nervosa que não consegue acompanhar tudo, né? Nossa, mas está todo mundo falando desse podcast e eu não vi. Tudo bem que você não viu, entendeu? Vai cuidar da sua saúde mental, se você não tem uma menina da nossa equipe que fala, gente, eu não consigo escutar podcast de ciência. Eu gosto na hora que eu estou lavando louça, que eu estou andando com o cachorro que vocês falam que é quando vocês escutam. Eu gosto de escutar coisa completamente diferente, música, culinária, sabe assim? Você não precisa viver de ciência ou de viver escutando do oceano o tempo inteiro, senão enlouquece, né? Nosso universo até se diminui, você vê que seu assunto só fica em torno daquilo, né? Boa tarde, não tinha dado por boa tarde, né? Sobre a sua dica, achei ótimo e uma coisa que eu acho importante também, como a gente estava falando antes, eu sigo muitas páginas de conteúdos específicos, como eu falei para você de feminismo, sobre racismo, sobre educação, eu acho que uma coisa interessante também é a gente buscar esse tipo de informação porque é uma ferramenta, é uma, acho que não é nem uma ferramenta, é uma fonte, é um ambiente, né? De busca, como você ia a uma biblioteca, você tem aquele acesso ali. Só que pelo tamanho do texto que a gente consegue postar e pela quantidade de informação que uma figura consegue passar, você pode saber que por mais que seja um conteúdo muito grande ali, ele vai estar sucinto. então buscar ler sobre aquilo, então eu vi lá uma coisa postada sobre correntes oceânicas, pode ser verdade, pode ser mentira, e como eu vejo, busca em outro lugar, busca no Google, busca no Google acadêmico, vê num livro, tenha pelo menos, conversa com alguém, tenha pelo menos mais uma ferramenta de busca até você conseguir montar o que é real, porque assim, são pessoas que estão produzindo esse conteúdo e por mais que possam ser pessoas que realmente quiseram ou não se preocuparam em botar um conteúdo certo ou errado, pode ter errado, a gente já errou, e assim como... A gente já errou, eu ia falar isso, a gente já errou, tipo, eu já errei. Não, não, a gente erra, a gente erra ainda, a gente escreve um texto, manda pro Fábio, a Rebeca escreve, a gente, pô, isso aqui não tá certo não, isso aqui, isso é comum, todo mundo erra, e já mandaram mensagem, semana passada mesmo, mandaram um direct que a gente tinha escrito uma frase que mudava o sentido de tudo, porque era um negócio que tava dizendo que era quente, mas na verdade era frio, foi uma palavra que mudava tudo, e aí mandaram uma mensagem, nem lembro quem foi agora, até agradeci lá, e falei, ó, sempre que vê alguma coisa errada, fala com a gente, porque é uma palavra só que pode mudar tudo, e isso é muito importante, é uma responsabilidade grande, eu acho que é aí que entra, né, a gente tá produzindo conteúdo passando pra outras pessoas, então tem uma responsabilidade nisso, não é simplesmente uma foto que eu fui na praia e postei com uma legenda, você, a gente, né, quando criou lá um Instagram de educação, de divulgação do oceano, isso tem uma responsabilidade grande, não só pelos profissionais, que somos, mas pelos cidadãos que somos, se a gente tá querendo transmitir alguma coisa, tem que ter um trabalho real antes daquilo, né, então eu acho que buscar mais de uma fonte de informação é essencial, até pode ser outro Instagram também, pode ser conversar com outra pessoa, mas eu tenho até, a Rebeca deve estar assistindo aí, vai saber, eu sigo muitas páginas relacionadas à educação Montessori, eu li umas coisas lá que eu falei, eu preciso ler Montessori, porque eu não sei se isso aqui fez total diferença na minha vida, é isso, né, e lendo umas coisas e não, nada é uma verdade absoluta, eu acho que outra coisa assim bacana, igual eu falei, de não sair seguindo todo mundo para você filtrar o que você vê, é também não se preocupar muito com as métricas, eu vou falar um pouco da experiência, não assim, das métricas é importante, teve uma época que a gente entrou meio em crise, porque o nosso Instagram é pequeno, a gente tem 4.700 seguidores só, e a gente, meu, o que, a gente começou com os vídeos assim, porque, meu, é mais texto, realmente o Instagram não é mais texto, e aí a gente começou a ficar preocupada com isso da métrica, sabe, dando até uma tristezinha assim, do tipo, a gente perde tanto tempo, e só tem isso, aí a menina que toma conta do Wix, né, da página, virou e falou assim, gente, no Google, vocês combam, tipo assim, tem vários termos que vocês aparecem em primeiro na busca orgânica, isso é muito bom, ou pelo menos na primeira página, tipo assim, bacia oceânica, diferença de algo e planta, tipo assim, aí ela mostrou vários termos que a gente aparecia na primeira página, e eu não tinha nem noção disso, só que aí você fica seguindo, rede, você fica dando aquela valorização para a curtida, e aí outra coisa que me falaram que eu achei muito legal também, é tipo assim, não interessa o tanto de pesquisa, de curtida que você tem na página, interessa a interação, então não adianta você ter 10 mil seguidores se seus seguidores não vão no teu site ler, não vão comentar, não vão te mandar informação, não vão, tipo, e realmente, para a gente é muito, como é a gente trabalha com o texto escrito, é muito mais gostoso quando a gente vê que a pessoa leu o texto, não sei o que lá, do que simplesmente deu um like ali e passou para o próximo, que acontece muito no Instagram, então a gente sim, demorou um tempo para a gente aprender a lidar com essa ansiedade, assim, que são questões pessoais, né, da gente, a gente já conversou, a Rebeca também já conversou, a gente já conversou isso entre a gente aqui, que tipo, essa questão de, poxa, a gente está tendo um maior trabalhão para produzir, como isso está acontecendo? Aconteceu isso com a gente também, para compartilhar aqui, inclusive é legal a gente falar isso para outras pessoas que estejam pensando em fazer, ou que estejam fazendo, para relaxar nisso, porque a nossa justificativa pessoal foi, a gente está fazendo o que está ao nosso alcance e como a gente pode. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro com isso, pelo menos por hora, não foi esse o objetivo de criar, então a gente está criando ali, juntando várias informações super interessantes, que alguém que queira saber sobre educação ambiental, sobre o oceano, vai chegar ali e vai ter um monte de coisa que possa se informar. E outra coisa, essa da quantidade de pessoas, e isso veio muito da nossa experiência, é interagindo ao vivo com as pessoas, com as crianças, que é nosso foco, porque nós já fomos lá para a Ilha Grande, dentre tantos exemplos, esse foi o nosso, a nossa inspiração. Uma vez nós fomos para a Ilha Grande e levando um monte de coisa, um monte de material, apresentação, chegou lá, tinham duas crianças, e tipo, poxa vida, e aí daqui a pouco chegaram mais três, nós tivemos cinco crianças, só que foram cinco crianças durante quatro, cinco dias, todos os dias com a gente, produzindo um monte de coisa, onde no último dia era nítido como a gente tinha trocado tanto e como aquilo representou na vida deles. Então assim, acho que se a gente toca uma vida, se a gente modifica um pensamento ou consegue acrescentar alguma coisa e sempre ganha muito também com isso, que não é só dar, também receber, assim, o trabalho foi feito, né? Com certeza, com certeza, né? Tipo, às vezes o pequeno ali é o muito melhor do que você, foi o que eu falei, do que você ter curtida, 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 a pessoa não está nem lendo, nem, sabe assim, nada. no meu caso do sovaco que tem uma pegada um pouquinho diferente, eu quero vender os livros. Sim. A minha meta é vender os livros, pagar o ilustrador, porque é trabalhoso, entendeu? Então está sendo uma fonte de renda extra, assim, então, eu já deixo nítido, eu não tenho vergonha disso, eu já faço um monte de coisa de graça, assim, não, porque isso foi algo que eu demorei para lidar também, assim, eu falava, nossa, eu tinha que estar compartilhando, mas eu já compartilho bastante, e eu doei um monte de livro, mas não vou falar, minha meta é vender, pronto. E aí, então, eu uso o Instagram para alcançar pessoas que possam vir a ser compradores, então, aí tem uma pegada um pouco mais diferente de marketing, só que, mesmo assim, eu vejo, o Instagram do sovaco está com quase mil, seguidores, e eu já vendi do livro 1 700 livros, então, tipo assim, não é todo mundo que está seguindo o sovaco que já comprou um livro, isso é um bom parecer, né, o sovaco ainda consigo ter, assim, uma métrica de quantidade de livros, pessoas, mas não é, 700 livros vendidos do livro 1 e quase mil seguidores, né, então, tem gente que, às vezes, está lá porque acha o sovaco fofo, porque, talvez esteja gostando dessa, desses videozinhos com criança, e ok, não é obrigado a comprar o livro na hora que quer, né, mas, tipo, ele já tem um viés diferente, né, já é um Instagram, assim, com propósito um pouco diferente. fala pra gente um pouquinho sobre o livro, sobre a história e tudo isso, aproveitamos. Então, o livro, na verdade, assim, ele surgiu do nada, um dia eu fui colocar minha sobrinha pra dormir, a filha do meu irmão, e ela me pediu uma história do sovaco, ela, ai, conta uma história do sovaco pra eu dormir. Aí, eu, meu, o que que eu vou falar, né, aí eu vou falar o quê, né, aquele negócio, a gente só pensa aí, aí eu comecei a contar o sovaco indo pra praia, conhecendo o animal tal, conhecendo o outro animal, conversando, e aí eu fui ligando, fui ligando, ela dormiu, eu falei, nossa, ficou legal, vou descunhar. E aí, eu acho que, e assim, e a ideia, eu fui contando pra ela, não são animais, assim, muito comuns, por exemplo, no livro 1, ele chega, o primeiro animal que ele conhece é a pulga do mar, aí, que vocês também entendem com o guia, né, no livro de vocês, aí ele vai conversar com o mexilhão, aí o mexilhão, ele pergunta, por exemplo, assim, a água sobe, vocês ficam debaixo d'água, o que que vocês fazem? Aí o mexilhão fala, nossa, essa é a hora que a gente mais gosta, que a gente filtra planto, aí o sovaco tá com fome e quer ir nadar pra comer o planto, e aí, quem encontra ele nadando e fala, o que você tá fazendo? Ele, ele, ai, quero achar o planto, não, mas é muito pequeno, você não vai achar, precisa de um microscópio, então, são animais, assim, eu tento colocar bastante animais não comuns, pra chamar mais atenção, assim, pra essas novidades, e aí ele foi, no primeiro ele vai pra praia, ele termina mergulhando, é, nadando atrás do planto e conhece o golfinho, aí no segundo ele mergulha com esse golfinho, né, o primeiro chama sovaco e uma praia boa pra cachorro, o segundo é o sovaco e um mergulho animal, e aí ele também vai conhecendo bichos, conhece uma estrela que tá sem um braço, senta num polvo que tá camuflado, aí chega um pibarão baleia pra tirar água viva da nanadeira dele, não era uma água viva, era uma sacola, né, e aí ele termina vindo uma cachalote do fundo, e aí ele quer ir mais fundo, e aí o golfinho fala que não dá pra ir por causa do cilindro, e aí ele volta no outro dia no submarino, tá, que aí é o livro 3, né, com o lindo e a cachalote ali dentro do submarino, então, esses três que eu escrevi meio que contando a história pra minha sobrinha, é de profundidade, assim, né, ele vai indo cada vez mais fundo. Legal. Acho que, assim, a ideia não para, assim, eu já quero levar ele pra Antártica, eu já quero levar ele pra Brólias, eu já quero levar ele pro Manguesal, já quero... pra explorar vários ambientes. Ideia não falta, né, Azé? Eu tô me enxergando, o Praia Limpa tem uma continuação, né, que se tudo der certo, ano que vem, tá saindo aí também, tem um terceiro também já escrito, ainda não ilustrado, né, e no caso, a nossa ideia foi trabalhar com os ambientes também, né, a praia, o mar e o terceiro é o Costão Rochoso, né? E eu acho que é legal, assim, iniciativas desse tipo, né, a criança aprende brincando, né, assim, você, pelo que eu vejo, tem a mesma preocupação também de estar apresentando e estar inserindo o personagem e falando um pouco sobre ele, sobre o ambiente, né, acho que a ideia é essa, né, trabalhar e quando as escolas pegam, né, assim, um nicho bem interessante se você quiser vender é trabalhar junto com as escolas, porque as escolas utilizam em seu livro como uma ferramenta, né, pedagógica também, né, a gente faz isso com o Praia Limpa, a minha praia, com o livro, já trabalhando com as escolas, é, eu já tive algumas escolas, assim, que eu nem sabia, tipo, a pessoa comprou e trabalhou, eu nem sabia, mas eu já tive alguns feedbacks de escola, assim, de gente usando, é que acabou que eu perdi, né, porque ele foi lançado na pandemia, então não deu para fazer muito corpo a corpo, né, eu perdi esse momento, mas não, vou ganhar ainda, né, vai ter, vai chegar. A gente está entrando na década do oceano aí, que tem esse campo todo aí, baixíssimo, para ser trabalhado pelas escolas, entendeu? Sim, sim, a cultura oceânica, vai vir com tudo, graças a Deus, né, a gente vai se divertir bastante, para quem gosta de disseminar, né, conhecimento oceânico. E, Jana, durante a pandemia, como é que foi o número de acessos aí na página de vocês, nas mídias de vocês, isso aumentou? De que forma? Aumentou muito. Aumentou muito. foi impressionante, que aumentou, e foi, assim, uma época que a gente se reinventou, tanto que o podcast a gente lançou na pandemia, esse vídeo do IGTV a gente lançou na pandemia, agora tem duas meninas que estão gravando o Descomplicando Netuno, então, algo mais explicativo para o YouTube, tipo, fazer uns vídeos de uns cinco minutos descomplicando assuntos, sabe, colocando as imagens para o YouTube, deve ser lançado ano que vem, então, a gente viu que foi um momento, assim, que as pessoas, que a gente, a gente se reinventou bastante, assim, eu acho que como é algo que é todo mundo de casa, né, com muito trabalho para fazer, né, as professoras com aula, a gente com pesquisa, mas foi algo que foi prazeroso, porque a gente se juntou, então, tinha uma outra ali, trocando experiência, e foi um ano, assim, super produtivo, porque aumentou muito o acesso, e acho que foi o gás para a gente se reinventar e fazer mais coisas, e até o livro do Sovaco, né, eu estava falando que eu tinha um patrocínio, e ia fazer as impressões, e ia pegar uma quantidade para um evento, e ia me dar o resto para eu vender, e aí, tipo, eu ia ter muito livro, então, para eu fazer esse corpo a corpo em minha escola, ia ser ótimo, sabe, porque a impressão não ia ter saído do meu bolso. E aí, por causa da pandemia, eles cortaram o patrocínio, entendo, né, porque o evento que eles queriam levar o livro não iam ter, então, eles iam fazer para quê? E aí, eu fiquei naquela, né, faço ou não faço, faço ou não faço, aí, falando com amigas minhas, que já tem filho, todo mundo, meu, faz, está todo mundo desesperado para coisa para fazer com criança em casa, coisa diferente, então, eu acho que a gente lançou o primeiro em maio, em junho, julho já tinha acabado, que eu fiz 500, só acabou em um mês e meio, e eu acho que eu aproveitei essa pandemia, porque estava todo mundo em casa, todo mundo comprando online, né, eu não estava em livrarias, nada, hoje eu até consegui colocar o livro do Sovaco no Museu do Amanhã, tem uma loja em Teresópolis, então até estou conseguindo algumas revendas, mas também é trabalhoso, elas falam que o movimento caiu muito, a venda está baixa, né, mas eu acho que, tipo assim, para a venda online foi bom, então aumentou o acesso no bate-papo Netuno, o Sovaco foi lançado na pandemia e deslanchou bem, assim, né, então, a gente aproveitou esse momento de telas virtuais, né, de estar o tempo inteiro na frente da tela. Bastante tempo. Mela, não tem pergunta, não tem, Mela? Tem, tem duas perguntas do Rafael, primeiro, parabéns, né, pelo seu trabalho, e a pergunta é se existe a intenção de monetizar o projeto pelas mídias sociais ou isso não faz diferença e se há alguma assessoria nesse sentido. A gente, assim, tem, vocês falaram que o Praia Limpa vocês não têm vontade de monetizar, a gente tem vontade de monetizar o bate-papo, sim, não vou falar que não, até porque, por exemplo, no momento, a gente tem duas ou três meninas, não lembro agora, que estão desempregadas, então, tipo assim, ter um dinheiro entrando, ter ou não sei o que lá, ia ser muito bom. E, um, uma das coisas que, para quem não sabe, é que tem gasto, né, manutenção de site é cara, quando a gente fazia os netuneando por aí, as ações presenciais, tinha impressão de pôster, então, tem um gasto e a gente, vira e mexe, a gente faz, a gente já fez, por exemplo, uma campanha de camiseta, que foi uma loucura, assim, a gente vendeu muita camiseta, porque a gente, tem três ilustradores, tem umas ilustrações lindas, a que a gente fez, a camiseta, é uma sereia que está de jaleco, tipo, numa bancada trabalhando, a gente vendeu, acho que foram 400 camisetas, quer dizer, foi loucura, assim, a gente falou, camiseta, nunca mais, porque a gente não tem força para monetizar com produto, aí, a gente já pensou em fazer livro de tirinha, com poxa, uma ideia que a gente tem, que pode ser um jeito de estar monetizando, porque o nosso fundo que a gente fez com as camisetas já está esgotando, agora, com as redes, a gente, assim, já ganhamos dinheiro, vendendo curso, tipo, o pessoal veio nos convidados, tipo assim, ó, vocês divulgam, todo mundo que comprar usando o código de vocês, vocês ganham x por cento, então, isso foi um jeito que a gente conseguiu, que entrou um dinheiro para manutenção, mas a gente, por enquanto, todo o dinheiro que a gente ganha, camiseta, curso, essas ações, assim, é para manutenção, a gente ainda não conseguiu monetizar para pagar terceiros, tipo, adoraríamos pagar ilustrações, sabe, a gente até tem uma tabelinha meio oral de trabalho, ilustração, quanto, quanto que realmente pagaria, ia ser ótimo se a gente pudesse, então, a gente até tem uma vontade, a gente ainda não consegue comprar propaganda em si, né, falaram que como a gente está aparecendo bastante no Google, na primeira página de orgânico, a gente já consegue monetizar um pouco isso, que vai vir centavos, mas aí tem que fazer algum esquema lá no céu do Google, que a gente ainda não fez, tem uma menina que dá para ajudar a gente nisso, mas fala assim, nesse começo vai ter um pouquinho assim, sabe, não vai entrar muito, porque aí a gente ainda é pequeno assim, nesse ponto, para monetizar com acessos, mas a gente tenta monetizar com essas vendas, com essas parcerias, né, então, a próxima ideia é o livro das cheirinhas, assim, para entrar uma grana para manutenção, até porque livro é mais fácil que camiseta, né, é um frete único, existe o registro módico para enviar livro, que é um livro mais barato, não varia de peso, tamanho, era muita loucura, é tamanho, aí a gente está buscando parceria com pessoas que já vendem camiseta para vender a arte do bate-papo com Netuno, então, tipo assim, a pessoa vende a camiseta, porque tem bastante empresas fazendo camisetas científicas, né, então, tipo, a gente já entrou em contato com alguns também para tentar fazer parceria, tipo, a pessoa vende, pega um valor, a gente pega outro, e assim vai, a gente tem muita vontade, porque tem gasto, tem gente desempregada, e a gente queria valorizar, a gente não vê nada nem errado de pagar por uma arte, de pagar por um texto, tipo, a gente recebe texto de convidado, tipo, ia ser demais se a gente desse uma contribuição, sabe, tipo, a gente trabalha de graça, a gente sabe o papel importante de trabalhar de graça, mas vamos sem foco, né, todo mundo precisa viver, a bolsa é baixíssima, né, mestrada, doutorado, então, se dá para ganhar um extra, todo mundo fica feliz, né? Com certeza, assim, quando a gente diz, assim, o praia limpa, a minha praia não vai monetizar, né, isso é uma cobrança que até que eu tenho dos meus, da minha equipe, né, poxa, por que a gente não monetiza? A gente tem umas camisas, as pessoas, quando a gente sai, as pessoas querem comprar camisa, o próprio livro, né, e outras coisas, né, que a gente já produziu também, a questão só, assim, até aqui, né, a gente vem vindo receber, recebe o apoio da Faperge, né, assim, a gente, com a Faperge, a gente conseguiu fazer a edição do livro, né, ou seja, a primeira edição foi toda da Faperge, a segunda edição, a editora comprou a ideia, né, do livro, ela gostou, né, a gente vendeu mil exemplares no início, e aí ela fez mais mil, já acabou tudo, teria uma terceira tiragem, mas na crise de 2016, a editora faliu, né, a gente até em negociação com outra editora para fazer uma nova tiragem em um novo livro, enfim, até então, né, a gente vinha recebendo esse apoio, né, hoje a gente não recebe mais a Faperge, né, ou seja, a gente tem um projeto aprovado em 2015, não recebeu, temos outro em 2019, não recebemos, então, chega o momento que essa página, a construção da nossa página, eu estou bancando, né, com o meu dinheiro, né, está saindo do meu bolso, né, então, até hoje, realmente, a gente, assim, foi uma opção minha, né, até, é, porque, mal ou bem, né, diferentemente de você, da Melanie, que são pós-doc, né, não tem aquele emprego fixo, eu tenho lá o meu emprego, né, não sei até quando, mas, então, assim, eu consigo, né, mas, com certeza, é sempre uma busca para manter a Melanie, para manter a, a, a Rebeca, né, a gente tenta, primeiro, pelo lado acadêmico, buscando uma bolsa de pós-doc, né, buscando alguma coisa, para não ter que monetizar, mas a gente realmente está vendo que, é a saída, né, não tem por onde, para manter um trabalho, um trabalho de qualidade, porque toma tempo, né, como você falou, a gente tem outras coisas para fazer, né, a pesquisa que tem que andar, né, isso realmente toma tempo, né, as ilustrações, né, a gente fez com a menina, a Samara, quando eu, quando eu a procurei para fazer as ilustrações do livro, eu falei, não, tem dinheiro, você quer fazer a ilustração para mim, né, vendi a ideia do livro, ah, não, claro, adorei, mas assim, eu prometo para você, que assim que eu tiver um dinheiro, e quando eu recebi o projeto, eu fui lá e paguei a ela, entendeu? O Consovaco foi assim também, eu falei, Giba, quer fazer ele? Eu falei, mas não tenho dinheiro, você compra o projeto comigo, que investimento, a gente divide. E ainda bem que existem pessoas, né, que compram a nossa ideia, né, que querem participar, que querem fazer, né, e vendo ali a remuneração, claro, é sempre bem-vinda, quando a gente faz essas negociações, ó, eu não quero nada para mim, né, na questão do livro, por exemplo, eu abri mão dos meus direitos autorais para pegar cópias, para que eu pudesse estar distribuindo nas escolas, né, mas como eu falei para você, né, eu tenho lá o meu emprego, então para mim isso é muito... E era, a princípio, veio de uma agência de fomento, né, você tinha ajudado a fazer. Sim, e veio de uma agência de fomento, né, então, assim, acho que não é legal. A gente teve, essa sessão que eu falei, o Descomplicando Netuno, ela surgiu em 2016, 2017, não lembro quando, e foi uma bolsista que a gente teve, de iniciação, então, a gente não sabia o que fazer com ela, e surgiu essa ideia, ah, e se ela descomplicasse termos, a gente corrige, não sei o que, então, surgiu com uma bolsista que a gente manteve de tão bacana que foi, assim, mais de cinco anos, a gente teve uma bolsista só, de extensão lá da Federal do Sul da Bahia, mas foi ótimo, assim, porque é bem diferente quando você trabalha com todo mundo voluntário, e quando você tem aquela pessoa que recebe para aquilo, né, tipo, e a gente tem aquela cobrança, a gente sabe que a gente tem que postar, mas não tem como cobrar muito, porque bem ou mal está todo mundo voluntário ali, né, e, assim, no nosso caso, né, ser voluntário de um Tamar, de um projeto que trabalha com tartaruga, todo mundo quer ser, né, ah, que fofinho, que não sei o que, eu vou lá mexer com a tartaruga, agora, ser voluntário de um projeto que trabalha com lixo, na praia, já, mesmo que tenha, né, assim, a gente tem sempre o cuidado daquilo que a gente estava discutindo antes, como a gente está passando informação, transmitindo informação, né, eu não posso pegar qualquer um e botar como voluntário, né, para botar numa escola, para falar, né, uma informação, então, a gente tem sempre um treinamento, né, tem sempre uma vivência com a gente para estar podendo, num determinado momento, ir sozinho, né, então, sempre que entra algum estagiário, como vocês, ele acompanha a gente, né, acompanha quem já está mais tempo no projeto, vê como é que funciona, e depois sim, aí, quando a gente acha que está pronto, ele vai, né. É, e a gente fica sempre de olho nos poucos editais que surgem por aí de divulgação, né, teve a última podcast do Serrapilheiro, o último, que a gente não foi selecionar, mas a gente sempre fica canteninha, assim, uma hora, vai que dá certo, não, com certeza, com certeza, isso aí é, é tentativa, 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 A gente conversou isso numa live sobre o voluntariado, no projeto Grael, deve ter dois meses, né, que chamaram a gente, e aí eu estava conversando com o Fábio e tal, quem são os voluntários do projeto, até a gente concluir que somos nós desde sempre, né. Eu e a Rebeca, eu quero fazer essa defesa aqui para a gente, porque nós nunca, eu e a Rebeca, né, nunca tivemos bolsas, nunca pelo projeto, né, a gente teve bolsa de mestrado, doutorado pela CAPES, agora acho que a da Rebeca também acabou, né, ela acabou o doutorado, mas o projeto pré-limpa é todo, só temos uma bolsista, que é a Marcele, mas o projeto pré-limpa há 10 anos é todo, feito a base do voluntariado, e queria a gente poder decidir, ah, hoje eu não quero postar e tal, mas é um comprometimento muito individual, interno, nunca foi a base de cobrança, é, tem outras pessoas também, né, que, assim, eu, o Fábio e a Rebeca, que está, Fábio, né, o coordenador, e eu e a Rebeca, que estamos juntos, e estamos mais na gestão, né, e a gente sempre prezou por um tipo de relação entre a gente harmônica, tranquila, e é isso também que a gente faz com as pessoas que são voluntários ou estagiários, então, tem isso de, eu acho que nunca precisou, né, na verdade, porque as pessoas que estão, sempre estiveram, até pelo jeito da gente se relacionar entre a gente, com as pessoas que entram, fazem as pessoas que entram, entenderem como é o tipo de trabalho, e nunca precisou ser alguma coisa na base da cobrança, né, mas... Como é a causa, né, tipo assim, como é a causa. Uma causa de vida, na verdade, né, a gente está, tem muito mais tempo envolvido de trabalho, com praia limpa, do que qualquer outra coisa que a gente tenha, assim, sempre falo que eu converso mais com o Fábio e com a Rebeca durante o dia, assim, do que com a minha mãe, mas, eu acho que é isso, né, tem essa questão do voluntariado, quando você entra os candidatos pensando, ah, é voluntário, eu não preciso ali ter tanto comprometimento, mas tem esse outro lado, quando você entende que se não for você a fazer, é você organizar, você apostar, você construir, não vai acontecer. Então, é bem isso, né, na nossa vida, e tipo, já ouvi isso também, inclusive eu lembro da minha avó, bem velhinha, perguntando, quando eu terminei o doutorado, mas minha filha, quando que você vai trabalhar? Porque você vai ficar muito ansiosa, eu falei, pô, vó, tá de sacanagem, eu quero nem dizer, que foda isso, aí meu pai tava trabalhando e tal, mas essa visão, né, que a sociedade tem, que a gente talvez, de alguma forma, replique, porque eu acho que eu sempre mostrei que eu tava fazendo as coisas tão de bom grado e satisfeita, que parecia que era uma coisa que não me doía, e trabalho precisa doer, né, precisa ser ruim, precisa ser exaustivo, precisa ser desgastante. Eu acho que, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pode, pode seguir. Eu tenho uma pergunta sobre, que eu acho que é muito importante você falar aqui, que a gente tá falando de mídia social, o papel, não só na preservação do oceano, mas eu acho que em outras causas, que também estão ligadas à preservação do oceano. Eu acabei de ler agora há pouco aqui, uma questão sobre, como está ligado, né, ao consumo de carne, ao feminismo, e são questões que estão muito entrelaçadas, e a gente olhando superficialmente, não consegue entender, mas a hora que a gente se aprofunda, a gente sabe bem. E aí, o que a gente tava conversando antes, que eu inclusive já havia visto lá na sua página, foi esse artigo da Nature, que foi publicado, sobre essa questão de mulheres que são orientadas por mulheres, têm menos sucesso, toda essa questão completamente misógina, machista, reforçando todo esse sistema patriarcal que nós estamos inseridos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e qual o papel da mídia nesse sentido, né? Por dois sentidos. Primeiro, o papel da ciência em estar divulgando algo desse tipo, e segundo, o papel da mídia em também divulgar isso, e como a própria mídia pode, de alguma forma, reverter essa situação. Tá, não, eu só vou falar uma coisinha antes de entrar nisso, né? Que é uma das coisas que quem trabalha com mídia, já que o assunto é mais a mídia, né? É escutado tipo, ai, você é ambientalista de internet, faz algo mais prático. E, gente, não, né? Chega disso. Eu acho que cada um compra a causa e veste a camisa daquilo que está ao alcance ou daquilo que a pessoa quer fazer, né? Tipo, não tem como. Você está na frente do computador gerando conteúdo, está no Pantanal apagando fogo, está na frente de Brasília manifestando. Tipo, são lutas, todas têm o teu valor e cada um vai dando o braço no que pode, né? A gente já escutou muito isso. Ai, porque esses ambientalistas de internet é fácil, só fica ali digitando, falando. E não, é uma luta. Eu acho que tem seu valor como qualquer outra, né? Eu acho que não dá para ficar desmerecendo isso. E aí, entrando no caso do paper da Nature, eu acho que o grande papel da mídia é a gente mostrar que não é, porque muitas pessoas não vão pegar o paper da Nature, não vão ler. Então, tipo assim, eu vi bastante gente destrinchando, né? A gente fez um pouco disso, de destrinchar a metodologia, o que a metodologia tem de errado. Meu, eles mandaram para não sei quantas pessoas, só cento e poucas pessoas se responderam, do mundo inteiro. Eles colocaram o mundo num saco só. Eles colocaram uma escala temporal muito grande. Então, é lógico que pega a gente de anos, né? A gente sabe que a luta das mulheres está melhorando agora, assim. Então, não dá para colocar no mesmo saco os últimos 10 anos com os anos 40, né? Tem muito mais mulher fazendo ciência agora. E eles não, eles pegaram uma série temporal longa. A métrica que eles pegaram é problemática, porque às vezes a pessoa pode ter mais nomes nessa mesma métrica que eu esqueci o nome, é Sam, não lembro. E tem também o fato de, tipo assim, eles consideraram mentora só com a autoria, sabe? Você ser mentor, o Fábio pode até falar mais que eu, é muito além do paper publicado no final, né? Então, foi um desserviço. Nosso papel na mídia é, igual o bate-papo que o Metuno fez, tentar destrinchar o que aconteceu, por que está errado. A gente já está fazendo outro. Tem duas meninas da equipe que estão junto com o pessoal da Sociedade Brasileira de Zoologia fazendo um paper para, tipo assim, vamos responder ciência com ciência. Então, tem essa mobilização de ciência com ciência. Eu não estou no paper. Eu falei, gente, eu não tenho condições de entrar agora, mas estamos aqui para conversar. Então, tipo, o desmentir a ciência com ciência, teve um pesquisador pesquisador, que postou no Twitter só, que eu achei divertidíssimo. Ele pegou a mesma métrica que o cara usou, que usaram na Nature, e tem o gráfico lá. E aí, ele chegou na conclusão que se você publicar com alguém que tenha B no começo do nome, a chance de ser aceita é muito, de sucesso, é muito maior. E realmente foi gritante, assim, a quantidade de sobrenome com B na métrica que ele pegou era muito grande. É um negócio sem sentido, né? Foi uma coincidência. Então, tipo, foi um Twitter, mas foi um Twitter bacana, né? Aí tem o pessoal buscando resposta científica, né? Para desvalorizar a métrica. Tem o pessoal fazendo no Twitter, nas redes. Só que eu acho que, o que aconteceu? A Nature foi, digamos, nesse caso, vendida também, né? Esse negócio das pessoas quererem cliques, quererem curtidas, o paper deles está no mais acessado. Eu não lembro se é do ano, tipo assim, fez um boom na Nature Communications. Então, eles até colocaram uma notinha, assim, embaixo. Estamos avaliando a retração do paper de vida, toda polêmica. Se você entrar no site agora, tem essa notinha. Mas eles não fizeram a retração ainda, porque está sendo bom para eles, tá, aquele paper lá. Está dando acesso. Eu não sei se eles ganham também por acesso, sabe? Vale a lei do fale bem ou fale mal, mas fale de mim, sabe? É uma falha de mim, né? De repente, a publicação já foi propositadamente, né? Não, então. Ô, Fábio, mas você sabe que é um ponto que a gente levanta, porque é uma das coisas, assim, tem várias revistas científicas que hoje em dia deixam os pareceres, né? E os quatro pareceristas do paper sugerem um monte de modificação, sugestão, tipo assim, que a Nature não levou em conta, tipo, publicou sem nada que os quatro pareceristas falaram. Então, é muito mais estranho isso, você ter os pareceristas, tipo, que falaram, meu, vocês precisam aprofundar mais, vocês precisam não sei o que lá, está muito vaso, está não sei o que lá, essa métrica não está tão adequada por causa disso. E, assim, o editor fez vista grossa dos pareceres e publicou sem as alterações sugeridas pelos pareceristas. Então, isso é bem estranho também. Vamos botar a culpa no estagiário do editor. Eu acho que... Eu acho que isso é muito problemático, isso é muito problemático, não só pelo desserviço, por toda a situação que a gente já vive, não só no Brasil, mas no mundo, mas, nesse caso, o que a gente está vivendo no nosso país agora de descrédito à ciência, isso sem falar, então, é isso, né? Vocês estão falando aí da melhor revista, da revista mais acessada do mundo, é uma revista que não leva nem conta quando tem que ser corrigida, isso é uma cascata de um monte de... É um desserviço, tipo assim, mesmo a retração acontecendo, o dano que fez, assim, está feito, porque é bem isso. Ah, vocês falam tanto da Nature e a Nature postou um lixo desse e agora vocês estão metendo o pau na Nature, sabe assim? Vocês não falam que o que está lá é a verdade que a gente tem que escutar os cientistas? Sim. Mas isso sempre teve, né? Teve das vacinas, tipo, o caso típico, né? Daquele paper da vacina causar autismo, que foi, teve a retração feita, só que o dano ficou, isso foi nos anos 60, eu não lembro, 70, até hoje tem gente que fala, ai, vacina causa autismo, entendeu? Então, o dano fica, né? É perigoso. E, ô Jana, falando aqui das mídias sociais, eu queria que você me falasse, assim, o que você vê diferente, né? Qual o tipo de publicação que você recomenda para cada uma das mídias que existem aí? Twitter, Facebook, Instagram? O que você saberia? A experiência nossa, assim, que a gente vê. O Twitter foi o que eu falei, é uma comunicação meio para-par, você vai falar com o teu para, então, é uma divulgação de ciência para jornalistas, para cientistas, sabe? Já é um público mais velho, é a rede social mais usada no exterior, assim, antes da pandemia, ano passado, eu fui num congresso no exterior, todas as apresentações, achei impressionante, assim, sabe naquele obrigado que tem o e-mail, tinha o Twitter. Então, tipo assim, a gente até no Brasil, a gente não usa muito o Twitter, igual eu vejo usando fora do Brasil. Eu confesso que eu não uso, assim, muito, até sei que eu deveria usar mais. O Facebook, ele está caindo, né? A gente percebeu, assim, que o nosso alcance caiu bastante, ele é um público, assim, que não mudou ainda para o Twitter, para o Twitter não, para o Instagram, só que o Facebook, ele tem a vantagem de ter como deixar o link clicável e de ter os grupos, né? Então, tipo assim, se a gente só posta no Facebook, o alcance é baixo. Se a gente tem o trabalho de divulgar nos grupos, que aí você já pega pessoas que querem ler sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto, o Facebook acabou que você fala muito com a tua bolha, né? Porque você vai e divulga nos teus grupos. Já são de pessoas, assim, mas isso do grupo é muito legal, né? Rola até mais discussões, assim, a gente já teve grandes discussões, assim, produtivas, né? Pelo Facebook. E o Instagram é a que mais me preocupa, assim, porque é a que mais cresce, né? A que mais está crescendo no Brasil, mas ela é muito imagem. É o que eu falei, assim, o pessoal está lá, vê, clica, acha bonitinha a imagem, a gente até tem umas imagens lindas, maravilhosas, mas a gente quer o conteúdo. Então, a gente tentou traduzir para tirinha, e realmente a gente observou que quando a gente postava tirinha, voltava a ter acesso naquele post antigo. Então, tipo, a gente teve que é a que mais está crescendo, aí a gente começou a fazer esses vídeos para o IGTV, que também está tendo uma visualização legal, sabe? Que pegar uns posts mais antigos e traduzir. Então, eles têm, assim, diferenças de cada uma, né? Como redes sociais, a gente ainda não usa o YouTube, sabe? Para interação, a gente, como eu falei, a gente só está colocando os posts do Netuneando, não sei porquê. Ano que vem, a gente pretende começar mesmo a usar o YouTube como interação também, mas a gente ainda não usa, mas também é algo que está crescendo, né? Acho que o pessoal, é até triste falar isso, né? Está meio com preguiça de ler. Sim. Então, porque a gente começou a traduzir para o podcast, a fazer os vídeos, né? Mas, por enquanto, a grande divulgação ainda é feita pelas mídias, né? Então, no fundo, assim, para o bate-papo com o Netuno, as mídias sociais é a forma de divulgar o material. A gente não produz material exclusivo para a mídia, tirando os videozinhos do IGTV. Tipo assim, a gente divulga o podcast, mas a gente quer que a pessoa vá na plataforma escutar o podcast. A gente não quer que a pessoa só dê uma clicada. A gente divulga que saia um post novo, a gente quer que a pessoa vá ler o post, né? Então, ele é um canal de divulgação mais para a gente. Eu acredito que isso das pessoas não lerem tanto, especialmente a galera mais jovem e tal, é muito pelo modo de vida, né? Que cada vez tem se tornado mais presente para a gente. Se antes a gente tinha mais contato, conversa, agora é tudo muito rápido, muito efêmero, as coisas passam rápido. Isso que você está falando agora, talvez daqui a seis meses, seja completamente diferente, inclusive da plataforma que está em mais evidência, assim como a gente viu o Facebook diminuir muito em muito pouco tempo, né? Não precisou de anos como me pareceu o seu Orkut, que precisou de mais tempo para ir sumindo e tal. Mas eu acredito que seja muito isso. As relações serem muito mais visuais e superficiais, então você acessa alguma coisa querendo ver ali rápido. Se aquilo não me interessou. eu tento acreditar em ser positiva, digamos assim, que essas ondas vão passar e o escrito sempre fica, entendeu? Tipo, é igual, talvez, quando surgiu a rádio, eu achava que o livro ia acabar e aí veio o podcast, ai, ninguém vai mais ler, vem a TV, ninguém vai mais ler e o livro continua, vai continuando. Eu vou com o livro na resistência total. É, então eu gosto de acreditar que, assim, o texto é algo que fica, sabe? E a gente vê muito isso, porque a gente, quando a gente começou a acompanhar os números do Wix, que a gente burramente não acompanhava antes, a gente vê que, tipo assim, posts antigos têm muito acesso, sabe? E a gente mudou de plataforma, a gente era do blog spot, a gente mudou para o Wix tem um ano, dois anos, dois anos, eu acho. Então, a gente migrou posts que tinham sido lidos que zerou, né? A visualização ali acontece para eles. E, tipo assim, tem posts com mais de mil visualizações, posts que tinham sido publicados em 2016, ou seja, que nem teve a divulgação daquele post naquela plataforma por causa da mudança de plataforma. Então, a gente vê, assim, que tem, apesar das redes sociais que acontece aquele negócio do momento, 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 a novidade, não sei o que. Tem gente que usa o bate-papo com o Netuno para buscar informações antigas, assim. Não para, assim, o acesso em posts antigos não para, é algo, assim, que a gente fica feliz de ver, no fundo. Eu acho que é interessante isso também, que você consegue ter esse registro, inclusive esse acesso a coisas pretéritas, a assuntos pretéritos, quando você está numa plataforma como o Wix, porque se você tinha algum registro no Orkut ou como o Facebook, me parece, qualquer dia vai acabar, você fica vulnerável, né? Porque se acabar aquilo, o seu conteúdo é perdido. Uma coisa que a gente tem conversado entre nós também, está saindo agora o site, né? É ter algo mais palpável, não só como um livro, como um artigo publicado, mas um site onde você, de alguma forma, tenha mais controle sobre aquilo, porque você tem um milhão de conteúdos produzidos, e se acaba a plataforma, você perde tudo. É, foi bem. o que é que aconteceu com a gente, assim. E quando a gente migrou do blog Spot para o Wix, a gente achou que, tipo, ai, aqueles posts antigos vai ficar tudo com zero visualização que nunca ninguém vai ver. E, meu, zerou, foi um post que a gente nunca divulgou de novo, e que, tipo assim, foram para mais de mil visualizações. Então, tipo assim, mostra que continua tendo, né, essa busca. Então, eu sou positiva, assim, eu acho que o texto, ele não morre, assim, eu espero que ele continue lá, e a gente ter ideias, assim, como a gente quer fazer o livro das tirinhas com o post, sabe? Então, a gente gosta, né? É o que a gente gosta, assim, do texto. Não, e tem que ter, outro dia eu falei para a gente, acho que até no dia da Consciência Negra, eu falei, a gente tem que fazer algum post hoje, nem precisa de textão, vai lá eu postar, escrevi o maior texto. Mas é isso, você não quer botar alguma coisa só para a pessoa olhar. Falei, pô, eu estou pensando em alguma coisa sobre isso. A gente tem o papel de comunicar, né? Fazer uma mínima reflexão. Adorei. Tem mais alguma pergunta, Fábio? Não, acho que é isso, né? Super legal o nosso bate-papo aqui. Saiu Netuno, entrou o Fábio e a Né. Mas foi super legal, a gente agradece mais uma vez sua presença. Eu tenho que agradecer, é um prazer conhecer vocês, né? Nesses mundos virtual, mas a gente tem essa vantagem, a gente acaba conhecendo pessoas bacanas, futuros parceiros, e se juntam, né? Quem quer se juntar, se juntam. Eu já imaginei a história de vocês dois se encontrando num livro. O sovacão, o sovaco encontrando os bichinhos lá na praia, e isso aí é uma história de um. É isso aí, quem sabe, né? As pessoas se conhecerem e se unirem. O Gilberto, que ilustrou o livro, por sinal, eu conheci online também. Então, tipo assim, ele foi pro bate-papo com o Netuno fazer as tirinhas, fez o livro do sovaco, e tá, tipo assim, conhecendo ele em algum evento, em um evento online. Não tem a sensação. Esse ano tá sendo bem interessante pra gente conhecer muita gente, né? Assim, essa, essa, nossa, nossas lives, a gente tem conhecido bastante gente, né? Pessoas que realmente têm contribuído pro, dentro do tema, né? Pessoas engajadas, né? E tem sido super bom, né? Porque são, surgem novas parcerias, né? Surgem novas possibilidades de trabalho, né? Isso aí tá sendo realmente bem interessante e a gente torce pra que um dia a gente consiga se encontrar presencialmente mesmo, né? Não, com certeza. Uma das coisas de rede, já que você falou de trabalhar junto, tem gente que acha assim, ai, mas é muita rede, vocês ficam competindo entre vocês, a gente, meu, não, no fundo, quanto mais rede, mais amplia, né? Pra trabalhar junto, se um falar do outro, se não sei o que lá, não é competir, né? É ampliação de vozes, né? Não chega a essa. Que um quer apagar o outro, né? Muito pelo contrário. Com certeza. Abrir espaço pra todo mundo, trocar ideias, trocar experiência, né? Ver o que que deu certo, o que que pode dar certo. Ah, você deu errado pra mim, mas faz desse jeito, né? Pode dar certo pra você. Eu acho que isso, né? É permitir o crescimento de todo mundo, né? Com certeza. Mas é isso. Então, muito obrigado, Jana, pela sua presença aqui hoje, tá? E fico com o convite aí pra uma próxima vez voltar, né? que sabem o que vem. Falar do sucesso aí do segundo livro, né? Que vai ser um sucesso, com certeza. Obrigada. E a gente trocar mais ideias. Obrigado, galera. Eu que agradeço, gente. Obrigadão. Obrigada, querida. A Melani colocou aí já no chat o link para os certificados, para quem precisar, tá? E até a semana que vem com mais uma live do Praia Limp. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.